O avião Lockheed Lodestar teve seu primeiro voo em 1939 e foram construídas 625 unidades de todas as variantes. O Papa Papa Charlie Wolf Vitor é um Lockheed Lodestar modelo 1856 propelido por motores Wright R1820. Foi entregue em 1942 para a Força Aérea dos Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial foi propriedade de diferentes empresas nos Estados Unidos e depois no Brasil. O último proprietário foi a Ruda Indústria Comércio Limitada. Foi doado ao Museu Eduardo Matarazzo em 1975. A CIDADE NO BRASIL